Há três semanas, Daniel Penin publicava em sequência duas verdadeiras bombas em forma de vídeo. Vídeos que ele sabia fariam com que o país inteiro tivesse a atenção voltada pra ele. Atenção é o ativo mais valioso do mundo. E ele usou essa carta na manga para promover ostensivamente o grande reset. Um mercado que nenhuma pessoa do Brasil teve acesso, além de você agora e eu que criei. E como eu te falei no começo do vídeo, o que eu vou te ensinar ali vai te fazer ter resultados. Se você aplicar, e vai te fazer sair do zero e vender o produto físico que você quiser pela internet. Promessa forte. Expectativas foram geradas. Ele realmente deve ter uma fórmula revolucionária nas mãos. Quer dizer, quem é que seria maluco de comprar briga com as pessoas mais inescrupulosas e poderosas do país enquanto promovem um evento desses sem ter muita confiança naquilo que vai entregar? Confiança tamanha a ponto de prometer te fazer ganhar no mínimo 10 mil reais por mês sem investir um real. Ele não teria coragem de entregar menos do que prometeu, né? Bom... Eu estou com um sentimento de traição mesmo. É verdade. Eu confiei no Daniel Pinho. Quase caí na conversa do Daniel Papinho. Resetou nossas esperanças, Mucero Lado. Pelo menos da Choquei, eu já esperava. Ele não é um herói, não usa capa. Ele vem de ilusões. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar muito claro. Eu não decidi fazer esse vídeo pra bater no Daniel Pinho, pra julgar o caráter dele ou simplesmente gerar polêmica. Eu não tenho nada contra o Daniel. Inclusive, sou eternamente grato por ele ter me dado os créditos da investigação no vídeo da Blaze. Ele podia muito bem ter feito aquele vídeo sem me citar, e ninguém ia saber que a queda daquele cassino começou por causa da minha investigação. Então não. O objetivo desse vídeo não é simplesmente bater no cara de graça. Eu decidi fazer isso porque o que aconteceu nos últimos dias durante o lançamento dele escancara perfeitamente o maior problema do mercado digital atual no Brasil. Então, se você veio ver polêmica, pega uma pipoca, porque sim, eu vou fazer críticas incisivas aqui. Mas não é só isso. O que eu realmente quero te mostrar hoje é que existe um grande problema não só com o Daniel Pinho, mas com o marketing digital inteiro no Brasil. Eu quero expor a raiz do problema, as consequências que isso tudo tem causado na internet brasileira e a possível solução. O mercado digital precisa urgentemente de um reset. Um verdadeiro reset. Online e gratuito te mostrar o passo a passo. Então você consegue ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. Vai ser 100% online, 100% gratuito. Um evento online e gratuito. 100% online, 100% gratuito. Em outubro de 2023, foi publicado um dos vídeos mais conhecidos do meu canal. O vídeo marketing digital, a farsa exposta, foi mais do que uma denúncia. Foi um desabafo. Na última década, o mercado de lançamentos deixou de ser uma maravilhosa oportunidade de negócios para se tornar um mar de oportunismo, golpes, sensacionalismo e falta de respeito com o tempo, dinheiro e confiança dos clientes. É sempre a mesma coisa. Evento online, 100% gratuito, cheio de promessas milagrosas e pouca entrega. O cliente chega no evento cheio de esperanças com o que foi prometido antes, fica três dias sendo enrolado para depois descobrir que o conteúdo de verdade só vem depois que ele comprar um produto. Se é que o produto realmente entrega o conteúdo que foi prometido, eu estava de saco cheio disso. E quando o Daniel Penin começou a anunciar esse grande reset, imediatamente eu pensei, mais um lançamento, mais do mesmo. Mas não demorou muito até que algo mudasse na minha visão. Com esse vídeo publicado no dia 18 de dezembro, ele conseguiu mesmo mudar a minha opinião. O vídeo mostra uma estrutura de empresas que ele havia montado nos últimos anos e deixa evidente a competência empreendedora que ele teve em fazer o que ninguém havia feito no mercado. Cada pedido vai para um lugar que vai garantir que o cliente vai receber a compra no mesmo dia. Daniel, inspirado em quem você faz esse sistema? Na Amazon. A Amazon começou desse mesmo jeito e a gente está conseguindo entregar em um dia. Depois desse centro vieram mais três. Depois veio a indústria, a Capsul Brasil, a fábrica, o grupo Capsul, a agência de marketing digital, que é a agência mais, a gráfica para imprimir até meus rótulos, a transportadora e a contabilidade. E claro, vieram também as viagens, as casas, os carros, a Ferrari e além disso, por último, veio a empresa audiovisual, né? Depois de assistir aquilo, eu pensei, finalmente, um lançamento diferente que vai entregar valor no mercado. Naquele dia, eu fiquei tão interessado em assistir esse lançamento que mandei o vídeo no grupo interno de WhatsApp do Abraham. Esse aqui é um print da conversa que rolou. Eu pensei, é genial. Ele construiu toda essa estrutura, criou uma audiência gigante e agora vai entregar de graça o que ninguém vende. E não porque ele é bonzinho, mas porque isso vai ser lucrativo para ele. Ele é dono da indústria. Se ele ensinar as pessoas a terem sucesso com produtos físicos, a indústria dele cresce e todo mundo sai ganhando. Vai ser o melhor lançamento do Brasil. Depois de 11 anos acompanhando o mercado digital, eu finalmente estava ansioso para assistir um evento de lançamento de novo. Até que chegou o dia. Ah, eu sei que vocês estavam ansiosos. Já no começo da live, você se assusta porque não vê aquele Daniel confiante e eloquente dos vídeos gravados. Pelo contrário, você vê um sujeito claramente nervoso e sem graça. Você me escuta bem? Você me vê bem? Deixa eu ver os comentários aqui. Tem um monte de boa noite aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ele passa 10 minutos falando abobrinha e quando você finalmente acha que ele vai explicar o que é esse reset... Por que você acha que o nome do evento é o grande reset? Vota aí. Vai subir para você e você vota. Só para eu te provar que você não vê coisas que estão debaixo do seu nariz porque você não presta atenção. Ele foge do assunto e fica mais um tempão falando um monte de coisa aleatória que ninguém entende. A tensão do ser humano hoje é menor que a do peixe dourado. Um peixe dourado consegue prestar atenção por 9 segundos. As pessoas conseguem por 8. E mesmo sabendo disso, já tem quase 14 minutos que você fala, fala, fala e não diz nada além de... Está debaixo do nariz, mas as pessoas não conseguem ver porque não prestam atenção. É óbvio que está debaixo do nariz porque não presta atenção. O que eu faço está debaixo do seu nariz. Tudo, tudo, tudo o que você pensar está debaixo do nariz e você não vê. Só para eu te provar que você não vê coisas que estão debaixo do seu nariz porque você não presta atenção. É só isso. É eu te fazendo prestar atenção em coisas que estavam debaixo do nariz o tempo. Contando todos os segredos do Marquistal que estão debaixo do nariz de vocês e vocês não percebem. Só para eu te provar que você não vê coisas que estão debaixo do seu nariz porque você não presta atenção. É só isso. Depois de muito tempo de blá, 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 ele começa a se vangloriar por ter resetado o maior youtuber, o maior cassino e a maior agência de páginas de fofoca, quando finalmente parece que ele vai responder a pergunta de ouro. O que eu vou resetar agora? E adivinha? Não, ele não respondeu. Não explicou do que se trata o evento e, principalmente, não passou conteúdo nenhum. Mais de meia hora de live se passou e as 80 mil pessoas que estavam assistindo na esperança de aprender a fazer dinheiro pela internet ainda não receberam sequer uma pista sobre o que vai ser o conteúdo do evento. Tudo o que ele faz é ficar falando sobre si mesmo, usando a Bíblia e o nome de Deus para justificar um acidente de carro que sofreu há dois anos e, é claro, repetindo o tempo todo. Eu precisei de três vídeos para resetar o maior cassino desse país. Esses três vídeos aqui vão ser mais do que suficientes. Mas se você quiser aproveitar bem o que eu vou ensinar aqui, você tem que prestar atenção. O tempo passava, passava, mas o conteúdo não vinha. Nada do que ele falava fazia sentido. 45 minutos de live e ele ainda estava nessa ladainha de... Eu, para fazer o evento, resetei a minha vida, o meu peso, a minha saúde. Resetei a Blaze. Resetei a maior e a maior cassino do Brasil. Dá para mudar e resetar o que você quiser. Dá para resetar o maior cassino do Brasil. Eu não estou aqui para resetar o marketing digital. Eu já resetei. O maior cassino do Brasil foi bloqueado. Então presta atenção porque o reset de verdade vai começar agora. Putz, finalmente! A partir desse momento, depois de uma hora de live, ele passa um vídeo bem editado nos moldes dos outros vídeos do canal. E é nesse ponto que a gente começa a ter alguma ideia do conteúdo real do evento. Apesar de o vídeo ser muito interessante, a fala é extremamente corrida, como se ele estivesse com pressa e você não entende muita coisa, além de que o que ele vai ensinar é algo relacionado a um modelo de negócios que mistura print on demand com o mercado de Nutra. E aí você pensa, ok, eu estou pronto para aprender. Pode começar o conteúdo, mas o conteúdo nunca começa. Tudo o que você recebe são promessas. Você pode ter certeza que nas três aulas e nas três lives que vão vir no reset, você nunca recebeu tanto conhecimento na sua vida quanto você vai receber hoje, amanhã e depois de amanhã, agora... Tá bom, mas porra, vou receber conhecimento uma hora já de live. Cadê? Chegou a hora de começar o grande reset. Chegou a hora de... Chegou a hora de começar o grande reset com uma hora. Caralho, Daniel. Ai, você me quebra, porra. Depois de ter visto essa enrolação da Live 1, eu cheguei à conclusão de que não era mais do mesmo. Era muito pior. Era um cara desperdiçando o enorme potencial de fazer o maior lançamento do Brasil ensinando 80 mil pessoas a venderem os produtos dele, mas que ao invés disso fez um evento para tentar mostrar o quão fodão ele era por ter resetado o Felipe Neto, a Blaze e a Mind. Sinceramente, foi ali que eu me frustrei e parei de acompanhar o lançamento. Foi só no dia da terceira live, quando a minha DM ficou lotada de denúncias de pessoas decepcionadas, acusando o Daniel Penin de ter aplicado um golpe. É que eu resolvi dar o play nas outras lives para entender o que tinha acontecido. Então, comecei pela Live 2. Deixa eu te perguntar um negócio. Você gostou do que você viu aqui ontem? Não. Eu acho que você deve ter visto muitas lives na sua vida. Mas se você viu uma live que entregou mais conteúdo e que teve um impacto maior que a de ontem, você me fala aqui. É o quê? Então, já que você entrou, já que você sentou o dedo no like, já que você compartilhou, já que você postou stories marcando, vamos para o conteúdo. Tá, vamos lá de novo. Lá vem a promessa do conteúdo que nunca chega. Mas, para a minha surpresa, chegou. Por incrível que pareça, ele começou a Live 2 sem enrolação, passando conteúdo de verdade. Durante mais de uma hora de live, ele mostra os produtos que ele vende, como ele vende, o porquê esses produtos vendem bem, mostra as métricas, ferramentas e tudo aquilo que você espera de um lançamento honesto, ético e focado em realmente ensinar as pessoas. Para a minha surpresa, parece que, depois da Live 1, ele percebeu que precisava começar a cumprir as promessas que fez antes do evento, que cá entre nós foram promessas muito fortes. Cheguei ao reset para me vender alguma coisa. Não, sua mula, eu quero te ensinar a vender. Você já viu, minha estrutura, fábrica, indústria, gráfica, logística, transporradora e contabilidade, né? Eu não preciso te vender nada, eu não quero te vender, eu quero que você venda. O problema disso é que, quanto maior a promessa, mais difícil fica superar as expectativas do público e maiores são as chances de você frustrar a sua audiência. E o Penin sabia muito bem disso. Tanto é que isso foi parte do conteúdo que ele estava passando na Live 2. Prometa menos e entregue mais. Entregue coisas que o seu cliente não esperava e nem sabia que você ia entregar. E seu relacionamento com ele vai ser bem cultivado. Guarda esse ponto, porque ele é o centro de todo o problema do mercado de lançamentos. E o mais bizarro é ver que o Penin sabe disso. Mas ao invés de aplicar o que está ensinando, ele decide desperdiçar a Live 1 inteira falando abobrinha. Então, apesar de a Live 2 ter tido conteúdo, absolutamente ninguém é capaz de sair dela entendendo como funciona o modelo de negócios e sabendo o que fazer para ter resultado. Ele até conseguiria essa façanha se tivesse entregado o conteúdo durante o evento inteiro. Mas era simplesmente impossível ele cumprir isso em uma live de uma hora e meia. Então, o público saiu dali no máximo com um contexto de como funciona esse business e uma pergunta na mente. Como é que eu aplico isso e começo a ter resultado? Ele ainda tinha a oportunidade de virar o jogo e sair desse evento como um herói. Mas para isso, na Live 3, ele precisaria cumprir duas promessas que fez antes do evento. Ensinar um passo a passo realmente aplicável e não vender nada no final. Era só isso. Mas ao invés disso... Nossa, mas estava tudo conectado, estava tudo debaixo do meu nariz o tempo todo e eu não percebi. Teve um reset no maior cassino do Brasil. Teve um reset no maior youtuber do Brasil. Teve um reset na maior empresa de marketing digital do Brasil. Ai meu Deus, de novo não. Assim que a Live 3 começa, você já percebe que vai ser mais um dia de evento cheio de conversinha sem sentido. Mas no decorrer da Live, você começa a entender onde é que ele quer chegar com tudo isso. E olha, realmente, ele estava certo. Estava debaixo do nosso nariz o tempo todo. Mas precisou de três lives para a gente finalmente perceber o objetivo de toda essa abobrinha de... Eu sofri um acidente de carro, resetei a minha vida e depois comecei a resetar os vilões da internet. Eu sou o Batman. De coração, desculpa, eu ter sido aquele Daniel um dia. Quero falar para você, deixar bem claro que eu não tenho orgulho. Eu não tenho orgulho nenhum de ter sido aquela pessoa. E eu tenho certeza que o Daniel que você conheceu não é o mesmo Daniel. Veja bem, depois que ele viralizou expondo a Blaze, o Felipe Neto e a Mind, ele conseguiu muitos inimigos. Mas até aí, tudo bem, já era esperado. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Chamar a atenção na internet significa criar uma legião de haters. Mas o problema mesmo é que ele tinha um teto de vidro do tamanho do Monte Everest. O passado do Daniel Penin é cheio de polêmicas, falcatruas e até mesmo golpes como a venda de cursos que te ensinam a ganhar na loteria. E a internet, irmão, não perdoa. As pessoas começaram a descobrir e expor isso com provas irrefutáveis. Não dava mais para ele negar e dizer que era tudo mentira. Então, ele aproveitou que milhares de pessoas estariam prestando atenção nele durante o lançamento para tentar limpar a própria imagem. Mas a forma que ele encontrou para fazer isso pegou muito, mas muito mal. No dia que eu quase perdi a vida, era dia 22 do 2 de 2022 e eu tinha 22 anos. A Bíblia fala que quando José foi lá e interpretou o sonho dele, ele falou que o sonho veio duas vezes porque era Deus que estava dando o recado. Deus usou o número 2 para mandar um recado para as pessoas. Daniel, no seu acidente, tinha o número 2 toda hora. O que o número 8 significa na Bíblia? O número 8 é o número da ressurreição porque a Bíblia fala que Jesus ressuscitou no oitavo dia ou no primeiro dia da semana. Porque toda vez que aparece o número 8, a Bíblia fala de reset. Olha, Daniel, eu não estou aqui para julgar a sua fé. E, de verdade, eu acredito na mudança das pessoas. Eu acredito que você tem um bom coração e quer fazer a diferença no mundo. E sobre o seu passado, eu entendo que você era só um moleque imaturo fazendo merda sem consciência e que hoje, com mais discernimento, você se arrepende. Mas você fez esse evento prometendo ajudar as pessoas a venderem pela internet. E é nesse ponto que elas começam a se sentir traídas. Porque elas percebem que nunca foi para ajudar elas. Você aglomerou todo mundo nessas lives para ajudar a si próprio. E até esse ponto da live, você ainda tinha uma oportunidade. A oportunidade de entregar algum curso ou conteúdo gratuito muito valioso para essa galera sair da live, de fato, com um material para estudar e ter resultados, como você prometeu. Isso seria a prova de que você realmente mudou. Mas, ao invés disso, você começa a conduzir a conversa para um caminho muito perigoso. Isso aqui é um evento onde o maior resetado não sou eu, não é a Blaze, não é a Mind, não é o Felipe Neto. Mas é você que está escutando cada palavra que eu estou falando aqui e está sentindo que eu estou falando com você. Ele começa a forçar a barra apelando para a fé de quem está assistindo. Mas ainda pode piorar. Cara, até esse momento, você era um herói. Eu mesmo fiz alguns tweets reconhecendo sua atitude louvável por ter se posicionado no caso da Choquei. Mas essa sua fala tira todo o mérito daquele vídeo. Isso foi praticamente uma confissão de que a sua verdadeira intenção nunca foi vingar a morte de uma pessoa inocente. Pelo contrário, ficou parecendo que você se aproveitou disso... Para fazer um lançamento. E quando a gente acha que não tem mais como piorar... Para você que está me escutando, as matrículas para a Masterclass vão abrir agora para você reservar a sua vaga. Pois é, sabe aquele papo? Parece que também não era verdade. Porque tudo isso foi para no final vender um produto que começa em R$ 2.500 e com os adicionais passa de R$ 6.000. Nenhum problema. O curso poderia custar R$ 20.000. Nem relógio trabalha de graça. É belo e moral monetizar o seu trabalho e todo lançamento tem uma venda no final. O problema todo foi ele ter falado diversas vezes que não precisava vender nada porque já tem uma fábrica, logística, transportadora... E que a única motivação dele para fazer esse lançamento era ensinar você a vender. Porque assim ele vai acabar lucrando com isso. O que faz muito sentido. Eu acreditei. Todo mundo que estava ali acreditou. Esse era o único cara no Brasil que realmente poderia fazer um lançamento sem vender nada. E ainda sair lucrando com isso. Mas no fim, ninguém aprendeu a vender nada. As pessoas passaram três dias inteiros sendo ousadas. Para ele poder contar a historinha triste de como ele deixou de ser o vilão. E se tornou o justiceiro benevolente que ajuda os oprimidos. Para no final, receberem uma naba de R$ 6.000 no lombo. E sabe o que é pior? Esse apelo emocional religioso que ele usou durante o vídeo inteiro acabou machucando essas pessoas. Entre os vários comentários tristes que eu li no chat, o que mais me impactou foi esse. Cristo me abandonou. Eu não tenho R$ 2.500 para resitar a minha vida. Pode me matar, Deus. Penin, nada disso era necessário, cara. Se você queria tanto limpar a sua imagem, a única coisa que você precisava ter feito era seguir o seu próprio conselho. Prometa menos e entregue mais. Entregue coisas que o seu cliente não esperava e nem sabia que você ia entregar. E seu relacionamento com ele vai ser bem cultivado. Esse lançamento poderia ter sido um sucesso absoluto de vendas. Bastava ter sido sincero desde o início, avisar que apesar de o conteúdo do evento ser valioso, você iria vender um produto no final, inclusive ser bem aberto avisando que o produto iria custar caro, mas que iria valer a pena. Porque, de verdade, eu acredito que o produto é bom e talvez ele realmente valha os R$ 6.000. Mas a questão é que se você tivesse sido honesto a respeito disso desde o início, as pessoas não teriam criado falsas expectativas. Sem conversinha fiada, sem apelo emocional, sem enrolação. Era só passar um conteúdo de valor, deixar muito claro o que estava acontecendo ali, e eu garanto que você teria vendido milhões. Existem pessoas fazendo isso muito bem. Quer um exemplo? Pedro Sobral, um dos maiores e mais éticos lançadores do Brasil. O cara fatura dezenas de milhões por lançamento aplicando exatamente essa estratégia. Ele entrega um puta conteúdo de graça, avisa o tempo inteiro que vai vender no final, e quando ele abre o carrinho, sabe o que acontece? As pessoas compram, e compram muito. Coisa que, provavelmente, não aconteceu com você, Daniel. Porque durante a live, fica bem nítido o seu desespero de ter pego o celular depois de um tempão com o carrinho aberto, e não ter visto nenhuma notificação de venda. Mas, ó, não à toa, ah, não caiu não. Tinha quase certeza que a Bripe tinha caído, mas não caiu não. Fudeu de ver! Durante a live, você falou muitas vezes sobre propósito. E eu sei que não foi da forma como você esperava. Mas a verdade é que você serviu sim a um propósito maior. O fracasso do seu lançamento vai ficar registrado como um marco no mercado digital. Esse evento marca a data em que o mercado já foi tão machucado, tão maltratado pelas promessas mirabolantes e pouca entrega, que as pessoas já não caem mais nesse tipo de conversa. Eu espero que esse evento realmente tenha sido um reset no marketing digital, e que daqui pra frente as pessoas percebam que não existe mais espaço pra fazer alarde e criar showzinho na tentativa de ludibriar as pessoas a comprarem o produto. Eu espero que a partir de agora, o mercado se profissionalize e entenda de uma vez por todas que a única forma de prosperar a longo prazo na internet é gerar valor na vida dos clientes, parar de prometer mundos e fundos, e ganhar a confiança das pessoas entregando o que de fato elas precisam. As pessoas não são mais idiotas. Elas querem comprar de quem se preocupa verdadeiramente com a entrega. Existe uma estratégia extremamente ética e lucrativa de negócios ganhando espaço no mercado. E se você quiser entender melhor, é só clicar no vídeo que tá aparecendo na tela. Lá eu te explico melhor. Eu sou o Abraham, e essa, infelizmente, teve que ser a minha contribuição. E aí